De prima, de primeira, Belezaline conta pra nós, Centro Eletrônico da Notícia, minha amiga. Conto sim, viu, Sérgio? Olha, a gente volta a falar sobre o desastre ambiental que atinge aí o litoral nordestino. A gente recebeu um vídeo aqui e olha só, a nossa intenção não é causar medo, né, nas pessoas, pânico, nem trazer informação errada. A gente recebeu um vídeo, a gente vai exibir porque a gente precisa noticiar o fato. São lagostas, possivelmente contaminadas por óleo. Vamos acompanhar o vídeo, daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto. Olha a lagosta que tem aqui em Aracaju, olha. Como é que ela fica cheia de... Olha, olha aí. Aqui de Aracaju, colocou pra cozinhar e ela fez assim, olha. Saiu esse óleo, essa burra preta. Isso é um perigo, viu? Como eu disse, a gente aqui não quer causar pânico na população, mas existe o alerta, existe toda a preocupação, sim. A gente sabe que tem rolado aí muitas fake news sobre esse caso. A gente viu também umas imagens da semana passada sobre um caranguejo que estaria contaminado com óleo, que foi descartado essa informação, era fake news. E agora a gente tem esse vídeo aí. O que que aconteceu? A gente recebeu essas lagostas aqui na TV Atalaia. A informação da pessoa que pescou é que foi pescada em alto mar, que constatou aí a presença de algo que parece ser o óleo. Então a gente está intermediando junto com os órgãos ambientais. Já encaminhamos as lagostas para a DEMA para que seja feita uma análise e aí sim, depois dessa análise, possa dizer se é ou não o óleo. Repito, mais uma vez, a nossa intenção não é causar pânico, mas cabe o alerta, né, Sérgio? Cabe o alerta porque a gente não sabe as proporções desse desastre ambiental. Então as lagostas que recebemos aqui já foram encaminhadas para a DEMA para que seja realizada então a análise que possa confirmar ou não que elas foram contaminadas pelo óleo. Perfeitamente. Você colocou muitíssimo bem, minha apresada Aline Aragão, com isenção, com imparcialidade, com tranquilidade, com serenidade, com responsabilidade e toma muito cuidado. Nós falamos agora há pouco sobre esses golpes, fake news, essa história toda, tudo isso relacionado a redes sociais e especificamente ao aplicativo WhatsApp. Presta bem atenção, sempre na dúvida prefira o jornalismo profissional. É o que fazemos aqui. 8h22.